E aí não falei que ia andar de gol e nem se fosse ali para trocar bateria dele tô indo lá agora bateria aqui já era o que que eu consigo ali no centro e demorou a pegar para caramba e tava parado dá mais despesa do que quando tá andando essa é a verdade é uma E aí e a hora tá tudo errado é tudo errado o carro do até hoje 423 km com o óleo que eu troquei eu vou ter que trocar de novo já vou aproveitar essa saída agora para resolver isso e lá 423 rapaz você quase não anda em gasolina colocar uma gasolina ali para ajudar a dar partida e passa muito tempo sem funcionar é foda E aí a baianinha e nem suja o carro só pega poeira tá aí a super frio aí dois anos de garantia deu pau com dois anos e três meses foda hein e vai de Moura então agora dois anos também e colocar bichão aí para não ter dor de cabeça e e no centro prontinho prontinho já em casa bateria nova instalada agora sem dor de cabeça com questão de bateria no carro e é uma pena que ele já não aguentou mas coloquei a Moura a Moura tá aí vou até filmar e ver se pega a quilometragem dele aqui vou até filmar colocar a data direitinho porque se essa daqui não durar aí eu desisto vou ter que colocar a bateria de segunda linha né que aí se der defeito a gente sabe que é porque é ruim agora a bateria de qualidade não tá suportando tô dando uma organizada aqui em casa terminei de lavar as bikes o pessoal acompanhou aí no vídeo lavei as duas bicicletas o gol vai ficar para a próxima meu quintal tá com uma zona aí com um ninho aqui barro até umas horas agora aqui o quintal encomendei um armário e chamei meu pai para a gente fazer esse complemento aqui nesse piso porque o armário vai pegar toda essa extensão aqui os armários de aço e vai vir até aqui onde estão as máquinas até lá ele tem um metro de profundidade por 2,40 e 1,90 e pouco sei lá de altura vai pegar essa parede aqui onde está essa bagunça aqui tudinho vai sumir vai tudo para dentro dele espaço vai ter agora só esperando ficar pronto essa semana fica pronto assim que chegar eu vou filmar aí quero ver como é que o pessoal faz para carregar esse armário eu só tenho um armário de metal mais fechadinho agora o outro é grande quero ver até se vai chegar de caminhão e quantos que vão carregar ele aqui para dentro é isso aí galera finalizando o vídeo aí quem tem acompanhado o vídeo esses dias meu canal tem visto que eu tenho postado bastante conteúdo a respeito do meu trabalho das mudanças lá do serviço está sendo bem enralado mas graças a Deus a gente está aí para com saúde para poder trabalhar e trazer o sustento para casa um forte abraço aí a todos você que não é inscrito aproveita e se inscreva aproveita dar uma olhada nos outros vídeos aí do meu canal tem bastante conteúdo são mais de dois mil vídeos aqui no canal quem sabe um dia algum vídeo vai bombar e vai trazer algum alguma renda legal aqui mas por enquanto já está valendo a pena só da a gente está tendo aí um retorno aí da galera que tem mandado mensagem e tal tem muitos que mandam mensagem no meu whatsapp para tirar dúvida também já está valendo a pena na verdade forte abraço aí galera valeu até a próxima